Esse é amigo do Luciano. A feria do Sabal. Não é feria, é feita. 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 Põe num porta-malas. Aquele ser bondadoso. Bastante compreensivo. Usar o coração. Sempre em seu nome. Para deixar de ser. Ainda com a mulher. E dar seu lugar a esse grande ser. Que somos todas. Pá! Não! Que lindo! É o nome. É o nome. Não, é um nome. É o nome. É o citron. É o citron. Parece que é o citron. Nós chamamos isso de rosa. Orang. 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 Mãor. E papaya. Papaya, papaya. Não, não, papaya. Não, não, papaya. Não, papaya, não. Não, papaya. Tchau. Tchau. Obrigada. É o que é o que ela quer dizer. Olha. Vai! O que é? Venha lá. Hum, isso é bom! Sim, está bom! E essa? Essa será goiaba. Eu acho que é metade porque... Sempre prenda no bolo. O que é isso, então? A CIDADE NO BRASIL